E aí pessoal, tudo bem? Josué aqui. Muitos alunos me relataram problema ao tentarem fazer o login no aplicativo Centro de Mídias de São Paulo, tá? Porque a partir do dia 27 de abril vão começar as aulas através da plataforma, ok? Aqui eu vou explicar em alguns passos como você vai conseguir o seu R.A. Você vai refazer a sua senha e você vai conseguir fazer o login no aplicativo Centro de Mídias de São Paulo, ok? Vamos lá então. Todas as telas que eu apresento aqui pra vocês, eu vou colocar e deixar o link aqui embaixo na descrição, tá bom? Primeira coisa, consultar o R.A. Na primeira tela que nós temos aqui, nós vamos consultar o R.A. Tá? Primeira coisa, primeiro item, nós vamos selecionar a nossa cidade. Eu, na verdade, consegui o R.A. do meu primo e o meu primo mora em Bebedouro. Deixa eu ver se eu localizo que é Bebedouro. Ótimo, muito bem. Vamos lá. E automaticamente ele vai me dar todas as escolas que eu tenho em Bebedouro. O meu primo estuda especificamente na escola Jardim Sousa Lima, tá? Eu vou escrever aqui o nome dele. Lembrando que eu não posso esquecer de nada. Se eu errar uma letra, já vai dar como R.A. não encontrado, tá? Como a data de nascimento é um número importante, pra fazer o login é um dado pessoal, eu vou ocultar ele aqui, ok? Agora eu vou digitar aqui a data de nascimento dele. Como o nome da mãe também é um dado importante, eu vou ocultar o primeiro nome. E o restante eu vou deixar pra vocês terem só uma noção de como é importante ter todos os dados corretos. E agora, aqui embaixo, eu vou digitar esses caracteres que o site requer. Ótimo, agora eu vou lá. Espera um momento. Pronto, esse aqui é o meu R.A., ok? Esse aqui é o meu R.A., esse é o dígito, que é um número importante também, tá? E esse aqui do lado é minha UF, União Federal... Ah, esqueci. Mas o nosso aqui, no caso, é São Paulo, ok? Nós temos esses três dados que são muito importantes pra gente conseguir gerar a nossa senha e pra gerar a nova senha, ok? Nós vamos agora pra essa nova tela, que o link também está aqui embaixo, que é a página inicial da Secretaria de Educação, tá? Que é a Secretaria Escolar Digital. Lá tem todos os dados dos alunos, tá? Vamos aqui em Esqueci a Senha, tá? Nós vamos recuperar a nossa senha antiga. Esqueci a senha aqui no cantinho. Vamos lá, ela vai... Nós vamos ser levado pra essa tela. Nós vamos escolher aqui esse ícone, Aluno, ok? Agora nós vamos vir pra cá. Nós vamos digitar o nosso R.A. Lembrando que esse é o R.A. do meu primo e agradecido por ele também emprestado pra explicar pra vocês, tá? Lembrando que também na outra tela de trás, nos forneceu o dígito. Vamos lá. O meu dígito aqui no caso é 0. E o F, que é o estado onde foi gerado o R.A., tá? Coloquei aqui a data de nascimento do meu primo, rapidinho. E aqui demonstrou, tá? O meu R.A., lembrando que eu tenho esses três zeros no começo. O dígito, que é o 0 e o SP. Aqui tá a minha senha, que é nada mais nada menos que a data de aniversário dele sem as barras, ok? Agora nós vamos redefinir a nossa senha, tá? Voltamos pra página inicial da Secretaria Escolar Digital. Vamos ali digitar o nosso usuário. Lembre-se de não cometer nenhum erro, senão você não vai conseguir fazer esse procedimento, tá? Veja que eu digitei o dígito e o SP, que é a nossa UF. Vou digitar a senha aqui. Ótimo, muito bem. Vamos acessar. Hum... Deixa eu revisar aqui, que pelo jeito eu digitei algum dado errado. Ah, encontrei. Encontrei. Troquei aqui o número errado que eu digitei. Vamos acessar. Agora talvez dê certo. Ótimo. Apareceu essa janela aqui, que é pra nós redefinirmos a nossa senha, ok? Você vai lá digitar uma senha fácil, com no mínimo oito caracteres, ou seja, oito números ou letras. Tem que você mandar uma senha fácil, que você se lembre, tá? Essa senha será a sua senha de acesso ao aplicativo, tá? Então, vai ser o seu... Pra você mandar um aplicativo, é o seu RA, mais o dígito e mais o SP, que é a nossa UF, tá? Eu vou aqui colocar qualquer um, porque ele já tá utilizando o aplicativo. E vamos pra outra tela. Aqui é a tela do meu telefone, tá? Como vocês podem ver, eu tô usando um iPhone, tá? Esse aqui é um iPhone 6S, tá? Aqui, como eu sou professor também, eu saí do meu aplicativo e saí do meu aplicativo pra fazer o login como aluno com os dados do meu primo, tá ok? Eu vou abrir aqui o aplicativo pra vocês verem como é que ele funciona, como é que é a parte do login. Essa é a tela inicial do aplicativo, tá? Aqui nós temos algumas informações pra fazer o aplicativo, tá? Login do aluno é o RA, que são aqueles números, tá? Mais o dígito, que é aquele... O que é dígito? Aquele número atrás, depois do tracinho, mais o F. A nossa UF tá lá no finalzinho, é SP, tá ok? Eu vou digitar aqui os dados, que são os dados de login, tá ok? Vamos lá. Ótimo, viu? Agora eu vou digitar o dígito, que é zero. E agora o SP, que é necessário, que é a nossa UF. Agora eu vou digitar a senha, que foi o que eu refiz lá no passo atrás, tá? Quando apareceu aquela janelinha na frente da página. E vou fazer o login. Essa mensagem aparece porque eu já tenho o cadastro. Então pra vocês não vai aparecer essa janela, tá? Eu tinha o cadastro, eu excluí pra fazer esse login novo. Mas não vai aparecer pra vocês, ok? Vamos entrar. Esse aqui é o perfil onde ele vai entrar. Ele vai ter o acesso, ok? Aqui tá o nome dele completo, o nome que ele vai aparecer dentro da sala de aula e aqui a senha, tá bom? Esse nome será muito importante pra ele interagir com os alunos. Esse aqui é um pequeno tutorial que o aplicativo dá, de como funciona, de quais as funcionalidades. Algumas das várias funcionalidades dele. Esse aqui é o layout do aplicativo, tá? Então ele tem aqui a sala do meu primo, que é um sexto ano. Ele vai ter as atividades aqui, as aulas vão ser transmitidas por aqui. Pode ver que essa aqui vai ser a sala de aula dele. Aqui onde tá essa carinha, esse rostinho aqui, vai acontecer a transmissão. Aqui embaixo, nesses balõezinhos aqui, são os diálogos aqui, né? Que são as configurações do aplicativo, tá? Vocês podem ver que é um layout bem fácil, é uma coisa bem fácil de utilizar. E tomara que dê tudo certo pra gente e que segunda-feira, gente, dia segunda-feira, dia 27 de abril, volte tudo ao normal, ao decorrer, que todos consigam produzir conhecimento qualitativamente, que todos consigam se concentrar nas suas atividades, desenvolver as suas atividades. E boa sorte pra todos e tchau!